Bom, meus amigos, eu sou muito fã de usar leitores da Play Store, ok? Eu não sei vocês, mas eu gosto de utilizar os leitores que estão disponíveis na Play Store, mas não são todos eles que eu selecionei o melhor leitor de áudio para vocês aqui no canal. Então, conferem comigo qual é o melhor leitor de áudio para vocês utilizarem no seu smartphone, ok? Então, fique por aí, vamos nessa! Bom, muito simples e rápido, vamos conhecer aqui qual é o melhor leitor para vocês terem no seu Android, ok? Um leitor de áudio que te permite até escutar os vídeos no formato de áudio. Isso não está disponível em todos os leitores, vocês sabem muito bem disso. Então, fiquem por aí e vamos conhecer! Então, meus amigos, eu vou mostrar para vocês aqui o leitor que eu estou a utilizar e que eu recomendo para vocês. Ok? A gente vem aqui, o leitor é esse aqui, o nome dele é AMP, ok? Eu creio que vocês já virão é esse leitor aí na Play Store. Então, vou abrir aqui. Como eu disse, o bom desse leitor é que eu estava aqui a curtir um alto som, né? O bom desse aplicativo aqui, meus amigos, é que vocês podem escutar vídeos também no formato de MP4, ok? Mas como assim, vamos lá, por exemplo, aqui, vamos já, aqui nessa sete aqui, né? Mas, e vamos aqui em adicionar arquivos, ok? Vamos, aqui é na área de áudio, então vamos aqui em vídeos, ok? Aqui, esses aqui são vídeos, ok? Mas nós, eu posso clicar daqui e ele vai adicionar no formato de áudio, ok? Vocês estão a ver, aqui está ele, aqui, aqui logo embaixo, ok? Tá, eu consigo também escutar ele no formato de áudio, mesmo sendo vídeo, ok? Outra cena é que você, que eu recomendo para vocês, esse aplicativo XL, vocês podem adicionar, por exemplo, como vocês estão a ver aqui, nessa área aqui, por exemplo, quando vocês clicam nessas três setinhas aqui embaixo, ok? Vê que vocês podem adicionar alguma coisa, né? Adicionar arquivo, url, importar uma lista, ok? Vocês podem criar uma lista e guardar, ok? Aqui, vocês podem exportar uma lista, vocês fizeram aí, ou criaram aí, ok? Vocês podem importar também uma lista de reprodução, então é muito bom, ok? Outra coisa que eu recomendo, que eu recomendo para vocês, o aplicativo XL, é possível marcar aqui, você vai ver aqui, nessa área aqui, ok? Vocês podem colocar aqui, como coração, o que significa que vocês estão a adicionar o vídeo nos favoritos, as músicas nos favoritos, ok? Então, vindo nessa aba aqui, e aqui, entrando nos favoritos, vocês vão encontrar músicas que vocês adicionaram como favoritos, ok? Então, vocês podem adicionar algumas músicas na área de favoritos, e é só vermos aqui, e clicamos aqui em favoritos, vocês vão encontrar essa música aqui, então somente essas músicas serão tocadas, quando vocês começarem a aplicar, ok? E para a gente sair nessa lista de favoritos, é muito simples, só clicando aqui, favoritos, e vimos aqui em default, ok? Então, aí, o aplicativo mostra todas as músicas que estão disponíveis no seu Android, ok, meus amigos? Então, primeiramente, quando vocês baixarem esse aplicativo, ele será limpo, ok? Eu não vou limpar aqui, mas não estará nenhuma música, então, o que vocês vão fazer, antes de fazer, é vir aqui, clicar no mouse, e adicionar o arquivo, ok? Daqui, então, vocês vão até onde estão as vossas músicas, ok? Eu sei muito bem que as minhas músicas, eu coloquei aqui, no Hit, aqui, ok? Então, assim, essas aqui são as minhas músicas, então, eu posso selecionar todas as de uma única vez, ok? Ah, deixei, aí já está, selecionei todas as menos essa pasta, ok? Assim, e eu vou importar e começar, então, a aplicar, muito simples, meus amigos, é um super leitor que eu recomendo para vocês. E, também, vocês podem ver aqui nas configurações e começar a modificar algumas coisas, né? Ou, como a interface do aplicativo, por exemplo, em que área? Aqui, vamos. Vocês podem alterar coisas, muita coisa, muita coisa, você não vai ver, muita coisa, mais ou menos. Então, aqui, tema, que vocês podem colocar, como vocês estão a ver, eu estou a utilizar essa aqui, Dark. Mas, vocês podem escolher uma ou outra a sua escolha, ok? A melhorar o seu gosto. Então, meus amigos, é isso. Um aplicativo muito top, top mesmo, que eu recomendo para vocês. O link está aqui na descrição para quem quiser baixar esse aplicativo, ok? E, então, vamos à tela. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Este foi o vídeo que eu preparei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Se você gostou, não se esqueçam de deixar o vosso joinha aqui embaixo e comentar este vídeo, ok? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.